Durante três dias da Rio Mais 20, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com presidentes e primeiros ministros de 11 países. Quatro deles aconteceram hoje. Os encontros aconteceram no gabinete da Presidência da República montado aqui no Rio Centro. O primeiro a ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff foi o presidente da Bulgária, país com quem o Brasil firmou acordos bilaterais, os últimos em outubro do ano passado, como por exemplo nos setores de telecomunicações e turismo. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente do Congo. O Brasil fornece cooperação humanitária, também orientações em relação ao setor de agroecologia. Logo depois, a reunião foi com o presidente de Cuba, com quem o Brasil firmou parcerias nas áreas de inovação em saúde e desenvolvimento tecnológico em janeiro desse ano, durante visita da presidenta Dilma Rousseff à Cuba. O último encontro com a primeira-ministra da Dinamarca aconteceu no início da tarde.